Porque a Lani tava disposta a ficar de boa, tu sabe muito bem, aí ela foi e começou um negócio pior, agora ela rega, agora ela rega, é feio, mas não é ela e a Lani, é ela e mais quatro pessoas praticamente, tá ligado, então tá todo mundo, e a penteu tá na dela, tá ligado?